Clima para dar Ozeu baterias promoções exclusivas Este Salvador da Zela Tem ventilador 30 cm De 99 com apenas 59,90 E 50 top Com apenas 499 reais Com apenas 99 reais Ainda tem consulta de mesa Mas por um das 4 caminhas Com apenas 169 reais E muitas outras ofertas É um supermódio cadão Terra Sansema Continua nesse sábado Quando você está conferindo No primeiro tempo Aproveite as facilidades E as promoções É isso aí Jornal Tribuna Mineira Ouviu o melhor locutor O Júnior De coração de Jesus